Oi, quinto ano, tudo bem? Então, vamos fazer a nossa correção? Correção da folhinha de artigos. Essa folhinha, a tia colocou no portal, tá? E ela traz um tema pra gente iniciar a nossa atividade muito comum, né? Que a gente tá vivendo muito. Fala do isolamento social. Então, só pra gente resumir esse textinho de informação, a tia fala aqui que o isolamento social existe de duas formas. O voluntário e o involuntário. O voluntário é quando você se isola por conta própria, por exemplo. Quando você não se adapta ao grupo, né? Você acaba se isolando daquele grupo, né? Então, você faz um isolamento social. O involuntário é quando você é praticamente forçado a se isolar, né? Por questões de guerra, questões sanitárias, como o que tá acontecendo agora com a gente, né? Essa epidemia, a gente foi obrigado a se isolar pra que essa doença não se elaste. É muito importante? Sim. O isolamento social é importante pra que a gente não propague, né? Pra que essa doença não se alastre, tá? Então, é importante a gente ficar em casa. Número 1. E aí, vamos começar a nossa correção. Número 1. Retire do trecho abaixo um artigo definido e indefinido. Chamamos de isolamento social, esse trechinho, ele tá lá no texto que a tia deu, tá? Chamamos de isolamento social o ato voluntário ou involuntário de manter-se um indivíduo isolado do convívio com outros indivíduos ou com a sociedade. O isolamento social voluntário é aquele em que a pessoa, por conta própria, afasta-se do grupo por diversas razões, como depressão ou sentimento de não identificação com ele, tá? Então, aqui, a tia pede pra vocês tirarem um artigo definido e indefinido. O artigo definido aqui, eu tenho mais de um. Então, eu poderia tirar qualquer um. O artigo indefinido, não. Então, vamos lá. O artigo definido, a tia colocou logo o que tá no início, assim, ó. Chamamos de isolamento social o ato voluntário. Então, esse o é artigo definido, que tá acompanhando o ato. Mais na frente, ou involuntário, de manter-se um indivíduo. Esse um tá acompanhando o indivíduo. Artigo indefinido, tá? Então, a resposta do número um. O número dois são várias questões. A tia colocou o primeiro como exemplo, tá? E aí, vocês seguem os outros. Circule os artigos nas frases, classifique-os, indique a que substantivo eles estão se referindo. Vocês podem ver aí que a tia colocou três comandos. Circular o artigo, classificá-los e dizer a que substantivo eles estão se referindo. Então, o número um eu já fiz aqui no quadro. Ó, o isolamento social involuntário pode ocorrer por diversas questões. Eu teria que circular o O. Ele é um artigo definido. Onde tá escrito em artigo, é pra dizer se ele é definido ou indefinido. E ele está se referindo, o substantivo que ele está se referindo a isolamento. Tá? Vamos fazer os outros aí. Acompanhe. B. As pessoas não fazem isolamento social. Eu deveria circular as. Artigo definido. Substantivo que tá se referindo. Pessoas. C. Quando o indivíduo se isola, está se protegendo. Artigo. Circular um. Artigo. Indefinido. Substantivo que tá se referindo. Indivíduo. Atenção na letra D. Eu tenho dois artigos aí. Quando há uma epidemia que obriga os indivíduos a isolarem-se para que não haja alastramento da doença. Aqui eu deveria circular uma e os. Tá? Vê que a tia colocou duas vezes a mesma coisa. Então, uma. Circulo uma. Artigo indefinido. Está se referindo a epidemia. Na outra folhinha. O outro artigo da frase. Os. Artigo definido. Substantivo que tá se referindo. Indivíduos. Então, deveria circular o os também. Um médico foi infectado pela doença. Um. Círculo um. Artigo indefinido. Tá se referindo a médico. Do número três, vocês iriam criar. É uma resposta pessoal. Frases com esses artigos que a tia está colocando aí. Então, olha o comando. A partir dos artigos listados abaixo. Crie frases de acordo com a sua criatividade. Mas não se esqueça que o substantivo precisa concordar com o artigo. O que que é isso? Ora, é preciso que haja concordância entre o artigo e o substantivo. Se o artigo está no plural, logo o substantivo também tem que estar no plural. Se o artigo está no feminino, logo o substantivo também tem que estar no feminino. A menina. Os meninos. Tá? Então, a gente tem que concordar. O artigo com o substantivo. Tá? Então, a tia já listou aí alguns artigos para vocês criarem a frase. Tá? Uns, as, os e uma. No número quatro, a tia está pedindo para vocês completarem o quadro. Era só para dizer para mim quais são os artigos definidos e quais são os indefinidos. Então, aqui. Artigos. Os definidos são. O, a, os, as. Tá? Os definidos são os que definem o substantivo. E os indefinidos. Um, uns, uma, umas. São os que não definem o substantivo. Tá? No número cinco, a tia pede para vocês escreverem a função dos artigos. Essa questão estava lá na folhinha de explicação de artigo que a tia deu. Mas a tia colocou aqui. Anteceder, quer dizer, vir antes do substantivo, para determiná-lo ou não. Determinando-o ou não. E indicando o gênero desse substantivo e o número deste substantivo. Tá? Façam a correção. O gabarito vai estar no portal. Também passam mais uma olhada lá no gabarito para ver se corrigiram direitinho. Tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.